Pocket Hertz, sintonize sua vibração, o único podcast que te mantém em alta frequência vibracional. Eu sou Elaine Oribes, a sua treinadora mental. Sou a criadora da poderosa técnica Hertz, do treinamento Holococriação de Sonhos e Metas. O treinamento que já impactou mais de 47 mil alunos ao redor do mundo. Sou autora dos livros best-seller, DNA Milionário e DNA da Cocriação. E a partir de agora, estarei aqui no Pocket Hertz com conteúdos exclusivos, curiosidades e insights que vão te ajudar a elevar a sua vibração. Sintonize a sua nova frequência vibracional.